Pessoal, vou gravar um trecho rapidinho aqui pra vocês, estou muito feliz, hoje é o dia do meu aniversário aí, estou indo conhecer o piloto Rafael Pasqualinho, piloto oficial da Yamaha, estou indo lá na Kandô Motos de Chapecó E gostaria de pedir a todos para se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo, que é muito importante e ajuda muito pessoal E vamos lá, vamos acelerar e daqui a pouco eu volto aí com vocês com o Rafael Pasqualinho, se eu tiver a oportunidade de gravar, então vamos lá, bora Pessoal, já estou aqui com o Rafael Pasqualinho, cara muito humilde, muito parceria, eu estou até emocionado de estar aqui, né? E vou fazer algumas perguntas pra ele hoje, eu não sei bem certo o que eu vou perguntar, mas gostaria de agradecer a ele pela oportunidade e a equipe Kandô Motos aqui de Chapecó Como eu comentei, hoje é o dia do meu aniversário e é um baita apresentão estar com esse cara aqui Isso aí, parabéns Bom Rafael, gostaria de perguntar pra você, como é participar dessas corridas aí, essas corridas são um pouco difíceis, né? As corridas de rua aí da Yamaha e principalmente sobre a Bike Stick Legal, uma última pergunta, esse lance de corrida de rua, eu costumo dizer que mede exatamente o quanto você gosta de moto, eu acho que ninguém vai pro TV da Ilha de Man ou pra Bike Stick atrás de explosão, de mídia As pessoas que vão pra lá, que correm nesses lugares, são pessoas que tem a vontade de provar pra si mesmo o verdadeiro potencial, sabe? Foi por isso que lá atrás, em 2006, eu acho, em 2007, quando eu conheci através do YouTube a Ilha de Man, eu coloquei na cabeça que eu queria fazer essa prova Eu fiquei apaixonado por esse tipo de modalidade e aí as coisas começaram a acontecer e hoje eu tô aqui, consegui vencer o Bike Stick esse ano com a MT-07 Inclusive tá ela aqui, né? É, essa aqui é a minha de rua, mas ela já tem a pedaleirinha que eu uso, já tem o escape de escape e tudo, tá do supercorsa também, o SP E, poxa, não tem como correr de MT e não andar de MT na rua, né? Eu tenho uma pra cada ocasião e eu gosto muito dessa moto Bacana! Inclusive eu adquiri uma MT-03 agora e eu estou com bastante dificuldade pra fazer curvas Eu queria pedir pra você, se MT-03 é uma moto boa aí para iniciantes, né? Assim como eu que saí de uma 125 e acabei parando a moto daquela ali Sim, a MT-03, ela tem bastante potência, ela tem 42 cavalos mais ou menos Só que eles são entregues de uma maneira bem suave, sabe? A moto, ela não tem o torque de baixo que a 7 tem, por exemplo Sim Então se você com pouca experiência tivesse ido direto pra uma 07, você ia estar um pouquinho mais em apuros Com a 03, não, é uma moto muito dócil, muito fácil de andar E, poxa, a moto é demais Eu tenho uma MT-03 para dar aula lá em São Paulo Bacana! O pessoal que vem fazer o meu curso racing, depois você pode seguir, é RP-113 Riders Factory Que você coloca na tela ali, o Instagram E a moto que a gente usa para dar aula no asfalto, raspar o joelho no chão e tal É uma MT-03 e gosto muito Eu que bacana! Eu não tenho muitos acessórios ainda, né? Então você tem alguma recomendação de acessório? Certo O que eu falo para todo mundo, primeira coisa, é equipamento pessoal Eu não sei qual é o capacete que você usa, qual é a jaquete que você usa Tem o AXIS que é o melhorzinho Legal, mas assim, investe primeiro na sua segurança Sim Depois, putz, eu quero que a minha moto performe mais Eu começaria sempre pelos pneus, sabe? Às vezes o cara, a MT-07 mesmo, ela vem com um pneu original Que ele é bem, bem duro E às vezes o cara quer pôr escape, quer fazer a suspensão, quer isso, quer aquilo Antes de trocar o escapamento, antes de trocar o pneu Não faz muito sentido, entendeu? Sim Então começa pelo que te dá segurança Primeiro o seu equipamento pessoal Capacete, bota, roupa de cordura, ou macacão, nuva, tudo certinho E depois eu começaria pelos pneus Então, outra coisa que você aconselha também, escape, assim, vale a pena estar colocando na MT-03 Fazendo algumas alterações? Assim, a MT-03 é uma moto que tem 42 cavalos Tem 320 centímetros cúmulos Sim É o tamanho do motor dela Sim Já é uma moto bem forte, tá? Se a gente pensar, o que ela tem de potência, o que ela tem de cilindrada É um motor bem preparado já, originalmente Então, nada do que você vai fazer vai mudar da água pro vinho Sim Você vai ficar sempre ganhando pouquinho, 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 entendeu? Então, assim, falando da linha 07, vai, que eu tenho os dados preços aqui na minha cabeça Esse escape ganha 4 cavalos e meio Sim Tipo, e é o melhor custo do benefício de potência e dinheiro, sabe? Custa, sei lá, 1.500 reais e pra 4 cavalos e meio É muito bom isso Na 03, eu não lembro quanto ganha Ganha bastante também Mas... Esse é um escape? Esse é um escape? Lá com o Mário? Com o Marião, é Eu acompanho todos os vídeos dele lá Muito show, né? Ele é parceiro Sim Cara, nota mil Uma empresa brasileira Assim como a pedaleira Eu uso uma pedaleira da Bud Sim Também é brasileira Eu gosto sempre de tentar mesclar os equipamentos brasileiros, sabe? Pra alavancar, pra fomentar o nosso mercado Eu acho que se todo mundo fizesse isso Em vez de ficar só pagando pau pra coisa importada Sim Olhasse aquilo que a gente produz de bom aqui A gente tá numa situação melhor Muito bacana Muito aprendizado nessa conversa E inclusive eu quero conhecer o Marião Um dia, né? Se Deus abençoar Não, o cara é puta Eu moro muito longe, né? Mas, enfim Eu quero um dia com certeza Eles não tem que fazer um tour lá Por esses lugares O Marião fica em Bubaçu E a fábrica dele é incrível Tem dinamoma, mistral Eu que bacana Eu tô lá sempre enchendo o saco dele É uma diversão, né? É demais Sim Eu, muito bacana mesmo Muito humilde aí Eu até tô assim, olha Tô suando já Parado aqui Emocionado Sem palavras mesmo Muito obrigado aí Por colaborar aí E tá ajudando a fazer Esse vídeo incrível aí Pro pessoal do canal Inclusive ele que tem canal, né? Ah, não Isso é isso que eu ia falar Vamos divulgar o meu canal também Divulga também Eu vou logo mais Acho que a gente vai ser parceiro de trabalho Porque eu vou Sim Fazer o meu canal no YouTube Deslanchar E eu não sei o nome do meu canal Se você digitar Rafael Pasqualinho É Rafael Pasqualinho É, meu irmão Vai aparecer lá É um canal com, sei lá Vinte e poucos, trinta vezes Tem doze mil inscritos por enquanto Mas O meu também tá fraquinho Eu comecei faz pouco tempo Tá com quatro mil inscritos Não, mas Vamos lá Os meus doze mil vão pro seu Os quatro mil vão pro meu Tomara, né? É isso aí Então, valeu Muito obrigado mesmo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu mesmo pela simpatia Pela humildade E também conhecer tua moto de rua, né? Meu, incrível Eu achei que ela nem tava aqui, né? Não, trouxe Fazia o curso Muito bacana Então eu vou mostrá-la um pouquinho Antes de finalizar aí Show demais essa moto É isso aí então, pessoal Valeu E até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau 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 Tchau